Quer descobrir quanto ganha um youtuber? Vou te dizer. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou fazer aqui a estimativa de ganho do canal Rei das Serpentes. Esse canal que foi criado em maio de 2012. Já ultrapassa a marca de 461 milhões de visualizações no YouTube. Tem 2.750.000 inscritos. E se você não conhece o canal dele ainda, se inscreva lá. Deve essa força para o canal dele crescer mais e mais. Beleza? Vamos fazer estimativas de ganho do canal. Que segundo o site Social Blade, o canal ganha entre 788 dólares a 12.600 dólares. Só que esse cálculo do site Social Blade é pelo RPM a 25 centavos. E esse cálculo é pelo RPM a 4 dólares. Mas não creio que o canal ganha tão pouco quanto o 25 centavos de RPM. E nem tanto quanto o 4 dólares. Para quem não sabe, o que é RPM eu espero aqui mais à frente. Na parte da calculadora. Então a melhor forma de chegarmos próximo ao que provavelmente o canal ganha. É vindo aqui. Na quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Porque o YouTube paga por visualizações. Então vamos jogar isso aqui. Lá na calculadora. 3.151.000 Isso aqui foi a quantidade de visualizações que o canal teve nos últimos 30 dias. Então o primeiro passo do nosso cálculo. Dividimos por mil. Porque o YouTube paga a cada mil visualizações. Segundo passo. Multiplicamos pelo RPM. Isso significa receita por mil. Que é o pagamento mínimo do YouTube. Ele paga para todas as visualizações. Independente se tem anúncio ao vídeo ou não. E para isso eu vou usar o RPM do nosso próprio canal. Que é um valor que a gente sabe que realmente o YouTube está pagando no momento. E o nosso RPM gira em torno de 70 centavos de dólar. Então multiplicamos por 70 centavos. Que é igual a 2.205 dólares e 70 centavos. Então está aí a estimativa em dólares. Mas creio que vocês querem descobrir quanto dá isso em reais. Então vamos converter. Hoje o dólar está valendo 5,25. 5 reais e 25 centavos. Então vamos multiplicar por esse valor. E chegar no resultado final. Lembrando que o resultado final é em valor bruto. Sem desconto de impostos e taxas. E se você está gostando dos nossos vídeos. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. Isso nos ajuda muito. Beleza? Então vamos lá para o resultado final. Multiplicamos por 5,25. Que é igual a 11.579 reais e 92 centavos. Então está aí a estimativa de ganho baseado nos últimos 30 dias. Lembrando que esse valor varia de mês a mês. De acordo com as visualizações do canal. Beleza? Diz aí para a gente. Achou que era mais? Achou que era menos? E se você quer que eu faça o vídeo do seu YouTube preferido. Deixa nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.